Nesse próximo dia 31 de dezembro, encerrando o ano de 2023, o município de Freiburgo comemora os seus 62 anos de emancipação política. Por isso a gente vai conversar agora com o prefeito Wilson Ribeiro Júnior. Prefeito, Freiburgo encerra 2023 comemorando 62 anos, uma data importante, um momento importante também do município de desenvolvimento. Sem dúvida, estamos com 62 anos, eu sempre falo, a cidade ainda é jovem, uma jovem senhora, então para nós é estar à frente do município já pelo terceiro ano e poder participar dessas comemorações, o município do qual sou criado, nascido e criado, e para nós é uma satisfação, é um prazer. E Freiburgo sim, está numa rota de desenvolvimento, a gente vem trabalhando dessa forma, com olhar sempre para médio e longo prazo, cuidando de todas as áreas, seja educação, saúde, áreas sociais, vamos dizer assim, mas também o nosso desenvolvimento econômico. Prefeito, e quais serão os pontos de comemoração aí que os Freiburgetes, os moradores aqui da região do Meio Oeste, poderão desfrutar desse dia 31? Então, nós temos no dia 31, desde 21 a gente fez uma mudança, principalmente na hora da meia-noite, onde tem os fogos, e a gente profissionalizou isso, né? Então, o nosso show de fogos tem se tornado uma atração, levando muitas pessoas lá de fora para ver também, e então nós teremos, terá um show também, mas o principal nosso, na virada, são o show dos fogos, são 10 minutos de fogos, que acontecem ali na beira-lago, é o nosso cartão postal, onde os fogos lá de dentro, nós temos ao redor inteiro, então a população se reúne ali, e ali acontece a virada do ano com o nosso show de fogos e comemoração, claro, dos nossos 62 anos. Perfeito, gostaria que o senhor aproveitasse e deixasse uma mensagem para os freiburguenses, já que o Freiburgo está de aniversário para os freiburguenses nesses 62 anos do município. Bom, eu tenho que dizer, é claro, é dar parabéns ao nosso Freiburgo, dizer que o Freiburgo é construído por todos nós, eu que sou freiburguense e vocês, freiburguenses também, nós que construímos a nossa cidade, nós que cuidamos da nossa cidade, que ela tenha vida longa, que a gente possa continuar com essa garra para fazer o nosso Freiburgo cada vez melhor. Então, parabéns a Freiburgo, parabéns a todos nós.